Música Ai, ai, nossa, vocês já estão aí? Puxa vida, estava tão distraída fazendo a leitura desse livro que eu peguei lá no lugar onde eu trabalho que até esqueci do nosso compromisso de hoje Ah, é verdade, nossa conversa de hoje vai ser muito bacana Sabe, quando a gente lê, a gente viaja, não é? Literalmente, viaja por lugares inimagináveis E vocês, gostam de ler? É, eu nunca fui assim, uma leitora voraz quando eu era um pouco menor Mas, com o tempo eu fui aprendendo e tomando gosto por esse saudável hábito da leitura Ali ó, naquela mesa, estão vendo? É mais ou menos a quantidade de livros que eu já li desde o começo desse ano até agora Claro que nem todos, como uma leitura como essa, que é a leitura prazer Aquela que a gente escolhe nos diversos gêneros existentes Eu já li pra trabalho, pra me preparar, pras aulas que eu tenho com vocês aqui, pra gravar Eu já li para pessoas menores, por exemplo Já li também pra aprender, pra estudo Esses livros ali estão dentro desses gêneros Um deles, inclusive, fala sobre essa pandemia do Covid Mas você sabe que isso nem sempre foi assim Porque eu não venho de uma família que tem o hábito de leitura Meus pais nunca tiveram esse hábito em casa E na escola onde eu estudei, lá na cidade onde eu morava Nós não tínhamos biblioteca O máximo de leitura que a gente tinha Era quando a professora levava alguns livros na sua bolsa E fazia um trabalho de leitura com a gente E era bem raro Aí, quando eu cheguei aqui nessa cidade Enorme, né? Eu descobri que algumas escolas tinham bibliotecas E aí eu comecei a tomar gosto pela coisa Mas o que será que isso tem a ver com o lugar que nós vamos visitar hoje? Tem tudo a ver Ah, vocês devem estar imaginando que a gente vai pra algum desses lugares que a gente já foi, não é? Você já viu aulas sobre os faróis do saber Sobre bibliotecas temáticas Sobre o bom dia da leitura É Hoje a gente vai por um lugar mais ou menos nesse tema Porém, o maior de todos eles aqui na nossa capital A Biblioteca Pública do Paraná Olha ela aí Ah, muito bem Viram? Nesse prédio enorme de quase 8 mil metros quadrados Que funciona nessa sede desde 1954 A gente vai fazer uma grande visita Você conhece a Biblioteca Pública do Paraná? Não? Ah, alguns já conhecem, né? É verdade Eu me apaixonei por esse lugar aos 10 anos de idade Aprendi a chegar lá e aprendi a frequentar esse lugar desde essa época Mas o que será que tem de tão encantador e especial? Querem conhecer? O programa Linhas do Conhecimento Transformando Curitiba numa grande sala de aula Preparou um vídeo especial pra você conhecer os espaços da biblioteca Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Biblioteca Pública do Paraná Com mais de 8 mil metros quadrados e localizado em um imponente prédio histórico Bem no centro da cidade de Curitiba A Biblioteca Pública do Paraná é uma instituição com mais de 160 anos Sua existência é marcante na história da nossa cidade Seu acervo já esteve instalado em 13 sedes diferentes Sua inauguração ocorreu no dia 19 de dezembro de 1954 Hoje seu prédio é um patrimônio cultural tombado pelo governo estadual A biblioteca possui um acervo de mais de 700 mil itens Entre livros, documentos, revistas, jornais, selos, cartas e títulos raros em diversos idiomas Nesta direção, a Biblioteca Pública do Paraná é um polo de difusão e ampliação do conhecimento Que acolhe todos que desejam aventurar-se pelas descobertas literárias, artísticas, culturais e tecnológicas O amplo espaço da biblioteca é dividido em sessões com temáticas variadas A sessão infantil está repleto de títulos que despertam a curiosidade dos pequenos leitores A sessão braile, a divisão de documentação paranaense Que possui amplo acervo documental e bibliográfico sobre a temática paranaense A divisão de extensão tem como objetivo permitir os leitores acessar o acervo literário fora da instituição A divisão de obras gerais, que é um espaço para consulta e empréstimos de materiais das coleções gerais do acervo Destinados a leitura, pesquisa, informação e entretenimento A divisão de preservação, que conta com serviços da sessão de restauração e encadernação Onde as obras que necessitam de reforma são desmontadas, remendadas com papel e colas apropriadas Costuradas e recebem um reforço lombar A divisão de periódicos em que são disponibilizados os principais meios de comunicação impressos do país E o auditório Paul Garfunkel, para o desenvolvimento de propostas com a linguagem cinematográfica Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento Tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba E então, bacana, né? Conhecer esse espaço todo Até parece que a nossa aula finaliza aqui, não é? Não! Agora que ela está começando Prepara aí, ó, seu registro Vamos juntos? Então, olha lá Proposta Pedagógica Biblioteca Pública do Paraná Professora Cida E a data de hoje É importante que você faça esse registro Para que você saiba de que aula nós estamos falando E que lugar, não é verdade? E a minha sugestão é que esse registro você vá fazendo conforme o que você for achando importante Aquilo que for significativo para você Puxa, será que é significativo a data que ela falou? Ou então, o lugar, né? Faça esse registro como você quiser Anote com palavras, com datas ou até com desenhos Imagina que bacana que não vai ficar? Um registro todo feito com desenhos Eu acho que aí você se organiza E eu vou sugerindo aqui para vocês algumas coisas Combinado? Então, olha só Feito o nosso registro Biblioteca Pública do Paraná E a data de hoje Nós podemos começar a nossa conversa Então, como vocês viram no vídeo A biblioteca já passou por 12 sedes diferentes Puxa vida, 12 lugares aqui na nossa cidade Ó, lugares como esses Prédios históricos Isso mesmo E nesses prédios Ela funcionou por períodos completamente distintos e diferentes E mudou também por motivos que a gente nunca sabe quais foram Muitas vezes porque o prédio era alugado Outras vezes porque precisava de reforma A última sede, antes dela ter aquela sede definitiva Foi ali, ó No Colégio Estadual do Paraná Ela funcionou dentro do Colégio Estadual por cerca de 5 anos Aí, nesse tempo, estava sendo construído aquele grande prédio que você conhece E que foi Para onde foi colocada a biblioteca Ao receber a biblioteca neste grande prédio Ele era mais ou menos assim, ó Não tinha todo aquele paisagismo com as árvores, as flores, né Mas era um prédio imponente Tão imponente que ele foi tombado pelo patrimônio histórico-cultural da nossa cidade Olha só O balcão de empréstimos lá de 1973 Diferente, não é? Sabe que esse balcão continua lá, né? É, até hoje Só mudou um pouco o aspecto Mas a biblioteca pública não funciona só nessa sede, vocês sabiam? Isto Vocês sabem o que é uma sucursal? Sucursal é como se fosse uma parte da biblioteca num outro local Olha, nós temos, por exemplo, a sucursal de Paranaguá Lembram que eu falei que eu morava numa cidade que não tinha muito acesso? Que não tinha biblioteca e tudo mais? Pois é, eu sou de lá, de Paranaguá E nesta cidade, a biblioteca pública chegou no ano de 2013 Com um prédio lindo Onde funcionava a Santa Casa de Misericórdia da cidade E aí passou a ser biblioteca Este aqui, ó Hoje, esse prédio está emprestado para o pessoal que está fazendo o trabalho com relação à pandemia do Covid E a biblioteca está funcionando neste prédio aqui, ó Um prédio histórico também Um pouco mais para o centro, quase na frente da Igreja Matriz Chamado Brasílio e Tiberê Lá, eles têm alguns espaços bem bonitinhos Olha só que bacana O espaço da educação infantil, né? Onde tem a literatura infantil As crianças podem sentar, assistir vídeos, ler livros E fazer uma porção de propostas Quando ela está aberta Hoje ela está fechada por conta da pandemia E eles têm um acervo de cerca de 10 mil livros Então agora, as crianças de Paranaguá Diferente de mim, já têm acesso a uma biblioteca pública Poder pegar livro de graça, ler à vontade E aprender esse tão gostoso hábito, não é mesmo? E por falar em acervo Olha o nosso daqui Da nossa biblioteca É, olha só Ele é enorme E ele está distribuído em salas temáticas Literatura, quadrinhos Romances, né? Salas de... Livros de ciência São muitas salas espalhadas por todo aquele prédio E o acervo É muito grande Quantos livros vocês acham que tem na biblioteca pública? Isso daria uma boa questão de matemática, não é mesmo? Mas eu vou contar São perto de 750 mil livros É verdade Distribuídos nas mais diferentes salas E das mais diferentes formas Muitos nessas estantes aqui Acessível a todo o público Outros nem tanto A gente vai conversar um pouquinho mais lá pra frente E aí Na última reforma A biblioteca Ganhou um aspecto totalmente diferente Porque a nossa biblioteca, gente Ela não é só uma biblioteca Ela é um centro cultural De difusão da cultura Pela leitura Vamos lá? Olha só Primeira parte da reforma Nosso balcão de empréstimo Já está bem diferente, não está? Isso mesmo Está no mesmo hall Mas ele é um pouquinho diferente E para fazer o empréstimo de livros A biblioteca disponibiliza Hoje em dia Uma série de equipamentos Olha aqui Nós podemos acessar Todo o acervo da biblioteca Por diferentes equipamentos Tablets Computadores Kindle Podemos baixar livros também E até pelo celular Porque o acesso ao acervo É feito pelo sistema Pérgamo Claro que a gente pode ir lá pessoalmente Escolher o livro Pegar o livro Mas tudo é feito online Você faz o cadastro E aí você chega lá com o seu RG Escolhe o livro E retira Ou então você reserva E vai buscar Por enquanto Ela ainda não está atendendo o público Devido à pandemia Mas logo, logo, logo Ela estará a todo vapor Quem sabe Quando essa aula Estiver aí Conversando com vocês Já não está tudo funcionando Vamos aguardar, né? Com muita ansiedade Mas antigamente Não era assim Olha Eu já tive uma dessas A carteirinha da biblioteca Essa aqui É de um moço Que emprestava muitos livros Olha só E era feito assim Quando você ia emprestar Colocavam o carimbo Da data em que você retirou o livro E aí Quando você devolvia Ia a data da devolução Então você tinha mais ou menos 14 dias Que é o que nós temos hoje em dia ainda Você pode pegar livros lá Até 3 volumes Por 14 dias E devolver Só que você tinha que ir até lá Para carimbar com a carteirinha Eu já tive uma dessas Pena que eu não guardei Mas agradeço Ao João Carlos de Lima Que nos Gentilmente nos cedeu A carteirinha dele A imagem da carteirinha dele Para a gente poder mostrar para vocês Que bacana, né? É uma relíquia Hoje em dia Poucas pessoas ainda tem Mas a gente pode fazer Tudo online agora Então muito mais fácil E o registro da devolução Vai direto para o seu e-mail Sabia disso? Não precisa imprimir nada Isso também é sustentabilidade E como eu disse para vocês A biblioteca já funcionou Nesse espaço Durante muito tempo Como um centro cultural Não é verdade? Olha lá A apresentação dos irmãos Queirolo De 1992 Já naquela época As crianças Iam até lá E tinham Alguns espetáculos Ou até Algumas contações de história De maneira diferente Não é verdade? O hall de entrada E todos os lugares Da biblioteca Também se modificaram Olha que acolhedor Não é bom Não é convidativo Você ir lá Pegar um livro Uma revista Sentar nesses lugares E ler É Olha só Tem até um espaço Onde as pessoas Podem trabalhar Olha aqui Usando a internet O wi-fi E trabalhando lá dentro É verdade Olha só Nesse lugar Tem exposições Quadros Exposições fotográficas E Olha A última Aquisição da biblioteca É Uma arte Do artista André Coelho Esse que está aqui Do nosso ladinho Um artista Curitibano Um artista plástico Curitibano Que trabalha Com uma composição Modernista De linhas fluídas E formas orgânicas E aí Este homem Diferente Estilizado Ele está interpretando Um verso De Guimarães Rosa Que está aqui Escrito no peito dele Esse verso Ele está representado Nessas linhas E nessas formas Escolhidas pelo André É uma imagem Muito bonita E está no hall De entrada Da biblioteca Vale a pena Você conferir Assim que você puder Mas a biblioteca Também não fica Só parada Não no tempo Ela vai Onde o povo está É Olha só A biblioteca itinerante É do serviço De extensão Da biblioteca pública E já Há muito tempo Atrás Ela funcionava Colocando os livros Dentro da biblioteca E indo até as comunidades E escolas Para que as crianças Pudessem ter acesso Porque antigamente Era muito difícil Ter biblioteca Nas escolas Então a biblioteca pública Ia até as pessoas E aí Dentro disso Surgiu o projeto Caixa Estante É Olha só É uma caixa Que vai com uma série De livros E fica por quatro meses Em determinados lugares Empresas Por exemplo Podem ir até lá Retirar uma caixa Dessa E deixar disponível Na sala de refeições Na sala de descanso Dos seus empregados E colaboradores Para que eles possam Ter acesso A leitura Depois de quatro meses Guarda todos os livros Devolve na biblioteca E pode retirar uma outra Com outros títulos Então a biblioteca Foi se modernizando Aí Surgiram Dois instrumentos Bem importantes Olha só O jornal Cândido E a revista Helena Isso Em 2011 Surgiu o jornal Cândido Que tem este nome Em homenagem Ao endereço Da biblioteca Que fica na rua Cândido Lopes O jornal Ele é uma espécie De divulgação Da literatura Dos autores contemporâneos E de tudo aquilo E de tudo aquilo Que fala sobre Leitura E a revista Helena Também Traz um pouco Para a gente Deste mundo Da leitura Da literatura E dos autores Que trabalham Conosco Então a revista Helena Surgiu em 2012 Um ano depois Do jornal Cândido E ela tem este nome Em homenagem A nossa grande poetisa Helena Clodi Então olha só A revista Helena Ela é trimestral Então a cada três meses Sai uma revista Também online E o jornal Cândido A cada mês Então vale a pena Conferir aí O que tem de diferente Mas a biblioteca Não é só isso Ela também lança livros Olha só Os livros Com o selo Da biblioteca Eles são Escolhidos Dentro de projetos E editados Pela biblioteca Em cerca de mil exemplares Distribuídos gratuitamente Por todas as bibliotecas Aqui da cidade E também para o autor Né Todos os livros Com o selo Da biblioteca Você pode baixar aqui Em aparelhos Como esse O Kindle Tá Se você não tiver acesso Você pode acessar Também pelo computador Certo Em alguns Alguns livros Estão disponíveis Para download Por meio da onde Das páginas online Da biblioteca Olha só Então Você entra lá No sistema Baixa E aí você tem direito A ler Pelo computador Pelo Kindle E até mesmo Pelo celular Por alguns celulares Alguns modelos De celulares Que você tem aí Agora Presta atenção Numa coisa Com toda essa Modernidade A biblioteca Não podia ficar de fora Não é verdade? A gente agora Tem podcasts Da biblioteca pública Você sabia? Não sabe o que é Um podcast? Assim Sucintamente Um podcast É Uma notícia Gravada É como se fosse Um áudio Como se fosse Uma notícia de rádio Que a gente só ouve O podcast É isso É uma conversa É como se você Estivesse lá conversando Com uma pessoa E ela está te contando Essa notícia Querem ver? Vamos ouvir um podcast Retirado da página Da biblioteca? Trouxe um para vocês É uma notícia Vamos ouvir juntos? Está no ar A edição 115 Do Jornal Cândido Editado pela Biblioteca Pública Do Paraná Que acompanha A multiplicação Dos podcasts Sobre literatura O jornalista Rodrigo Casarim Ele mesmo Podcaster Mostra como o formato Vem tornando O debate literário Mais informal E acessível Para novos públicos Para o jornalista Um dos principais Trunfos Desses programas É tal qual Seu irmão Muitíssimo mais velho O rádio Criar uma proximidade Quase familiar Com o ouvinte Nos projetos De maior sucesso Temos a impressão De que estamos Num papo Com amigos O especial do mês Ainda traz Uma seleção De podcasts Produzidos no Paraná E em outros estados Para quem deseja Se iniciar Nesse universo Entre os destaques Do Cândido De fevereiro Estão o ensaio De José Rodrigues Sobre as lições Contidas na obra De Antoine de Saint-Exuperé Transcrições De lives Transmitidas Durante a quarta Festa literária Da Biblioteca Pública Do Paraná Com Mel Duarte Chico Sá E Luiz Henrique Pelanda E mais uma série De textos Dos vencedores Do prêmio Biblioteca Digital Promovido pela Biblioteca Pública Do Paraná Isabela Vanucci José Roberto Torreiro Jacques Fux E Elton Timóteo A arte da capa É de Everton Leite Em razão Do fechamento Temporário Da Biblioteca Pública Do Paraná Que segue A orientação Do Governo do Estado Para o enfrentamento Ao coronavírus A distribuição De exemplares Impressos do Cândido Está suspensa Até o retorno Das atividades Da instituição O jornal Pode ser lido No www.bpp.pr.gov.br Barra Cândido Repórter Rúdi Bagatini Que bacana, né? Gostou de um podcast? Depois eu tenho um desafio Para vocês A gente conversa um pouquinho Mais lá no final da aula Combinado? O que eu vou trazer Para vocês agora Talvez não seja uma novidade Para muitos de vocês Para mim foi Quando eu estava pesquisando Você já ouviu A palavra Fanzine? Sim? Não? Vamos lá A palavra Fanzine Vem da expressão Inglesa Fanatic Magazine Isso O fã do fanatic E o zine do magazine Assim Traduzindo, né? Fanzine Significa Revista do fã É isso aí São revistas Que tratam De assuntos X Por exemplo Eu gosto de quadrinhos Então aquela revista Só vai tratar de quadrinhos Porque é para os fãs De quadrinhos Né? Eu gosto de poemas Então aquela revista Vai tratar de poemas Porque são para os fãs De poemas É mais ou menos isso Tá? A biblioteca pública Montou Olha que espetacular Gente Um projeto Chamado Era uma zine Mas Fanzine Zine O projeto Era uma zine É para os fãs Da leitura Da literatura E de tudo aquilo Que a biblioteca Dissemina Isso São revistas Online Tá? Elas estão disponíveis No site da biblioteca Para qualquer um acessar E elas ficam lá Todas elas Desde a primeira Até as que são lançadas Semanalmente Então olha que bacana Nessa revista Eles vão trazer Nesse projeto Né? Do era uma zine Eles vão trazer temas E nesses temas Tem sempre propostas Do que você pode fazer De uma proposta De atividade Uma proposta Ou sugestão De leitura E eles trazem Uma fundamentaçãozinha Contando para você Um pouquinho Daquilo ali Tem até autores Que contam Como eles Descobriram Essa Veia artística De ser autor De livro É verdade Se você quiser saber Dá uma fuçada lá Você vai conseguir Conhecer muita coisa Ah Mas além disso A biblioteca Online Já há muito tempo Tem esta página Aqui ó Contação de histórias Online É o projeto BBP Contar Né? BPP Olha só Já estou até colocando Outro B né? É BPP Biblioteca Pública do Paraná BPP Conta Lá no Youtube Estão vendo aqui ó Olha quantos autores São autores De livros Colaboradores Da biblioteca Que gravam Mini vídeos Entre Um E dez minutos Contando Histórias de livros Então se você quer Às vezes você quer conhecer A história de um livro Mas você queria ver Né? Acessa lá Vê se esse livro Não tem ó Tem inclusive O livro da Malala Contado ó Leva vinte e sete minutos E essa autora Está contando O livro da Malala É vale a pena conferir Eu andei Olhando lá Achei Um mais fantástico Do que o outro E eles contam de casa mesmo Eles gravam os vídeos E mandam pro pessoal Da biblioteca Bem bacana não é? Então Acessa lá ó BPP Conta No Youtube Você vai conseguir Acessar Vários títulos De livros ali É uma forma De leitura também Mais moderna Não é verdade? E por falar em Acesso Acessibilidade Esta é uma questão Que a Biblioteca Pública Do Paraná Se preocupa bastante Olha só Estão vendo Esse tipo de acessibilidade Conhecem? Hum São os livros Em braile É Para as pessoas Com deficiência visual Ou com baixa visão A Biblioteca Pública Disponibiliza Um acervo Bem grande De livros em braile Cerca de 3.700 Alguma coisa assim E também Audiolivros Outros tantos 3.500 Por aí Fora isso A Biblioteca Tem muitos livros Digitalizados Para outras pessoas Que por exemplo Tem dificuldades Auditivas E não podem Então Tem o livro Digitalizado É Vejam bem Muita coisa A Biblioteca Pública Traz para a gente Para que possa Facilitar a vida De todos É a Biblioteca Na inclusão Pensando na inclusão De todos lá Não é verdade? Para isso Olha só Conhecem esse dispositivo? É Entre tantos outros Entre lupas eletrônicas Livros digitalizados Computadores Que leem a tela Então A tela do computador Está lá E ele lê em voz alta Para a pessoa ouvir Eles tem este óculos Aqui ó O Orcam My Eye É É um óculos Que você coloca E esse dispositivo Que está do lado Ele Lê a página do livro Em voz alta Então a pessoa Ouve o que está Sendo visto Na página do livro Fantástico Não é verdade? Então Tudo isso Gente São partes Que a nossa biblioteca Tem E que muito pouca gente Conhece Então a gente Achou bem bacana Trazer para vocês Outro lugar Que eu Por exemplo Vocês não temos acesso É este setor aqui Setor de obras raras Porque lá Ele é aberto Para pesquisadores E algumas pessoas Que marcam Para poder fazer Alguma atividade Lá dentro Nós Pessoas comuns Estudantes Não podemos Acessar esse lugar Por que? É um lugar climatizado Todo especial Para guardar obras raras Tão raras Quanto esta aqui O livro mais antigo Da biblioteca Sabe de quando ele é? Mil quinhentos e oitenta e poucos Por aí Então O exemplar de Orlando Furioso Escrito por Ludovico Ariosto Tem dois no Brasil Este E um que está na Biblioteca Nacional Do Rio de Janeiro Vocês sabiam que este livro Estava guardado No acervo da biblioteca Ele foi descoberto em 1990 Por aí Numa das reformas E hoje Ele ganhou um status Que ele fica guardado Num cofre Ah, mas Professora Que adianta um livro Guardado no cofre? Gente A biblioteca Cuida disso também Eles estão digitalizando As páginas do livro Para mostrar a história E contar para todos nós Deixar acessível Sem que a gente vá pegar Por quê? Por serem livros antigos A gente precisa ter todo um cuidado Usar luvas Né? Não fotografar com flash Não digitalizar com luzes Então tudo isso É tomado o maior cuidado Por exemplo Setor de recuperação de livros Olha lá Eles retiram tudo Que eles podem Eles fazem pequenos rasgos Eles fazem reparos De conservação Eles costuram novamente Os livros Tudo usando equipamentos Especiais E luvas Por quê? Para proteger Tanto a pessoa Quanto o livro Porque o livro Por ser muito antigo Pode ter alguns fungos Que podem contaminar a pessoa E Ao contrário também Ao pegar um determinado papel Ou alguma coisa Com a nossa mão suada Ou com oleosidade A gente também pode estragar E deteriorar esse papel Que às vezes é muito antigo Então é um setor Que trabalha Na recuperação dessas obras E digitaliza cada uma Para deixar disponível Para os leitores E eles querem Conservar esses livros Olha se eu não me engano Por mais uns 500 anos É porque o exemplar Do Ludovico Ariosto Tem mais ou menos isso Não é verdade? Então vamos lá Querem conhecer alguns projetos? Vamos fazer um bate e volta Para conhecer alguns projetos Da biblioteca? Vamos comigo? Então olha só Na biblioteca Para os pequenos Nós temos o Cine Pipoca e Picolé Em alguns momentos As escolas são convidadas A levar crianças até lá Para no auditório Que vocês já viram no vídeo Assistir um filme E ganham Pipoca e Picolé Olha que coisa boa, hein? Eu nunca fui numa biblioteca Que dava Pipoca e Picolé Mas as crianças de hoje Já tem essa facilidade Temos também Para os pequenininhos A hora do conto E oficinas de trabalhos manuais Aonde eles vão ter o contato Com a história E depois eles vão colocar Literalmente a mão na massa Construindo alguma coisa Que a gente também pode fazer aqui Né? Tem o projeto Que já tem quase 10 anos Uma noite na biblioteca É normalmente na sexta-feira à noite Que ela acontece Estudantes de algumas escolas São selecionados Por concursos literários Participam de algum concurso Proposto pela biblioteca Os selecionados vão para a biblioteca E aí eles vão ter uma noite super especial Com contação de histórias Com gincanas Com atividades Aí eles dormem na biblioteca E no final No sábado pela manhã Acaba com um belo café da manhã E os pais indo buscar Essas crianças Que tiveram o privilégio De passar uma noite na biblioteca É um sucesso Gente Já tem quase 10 anos Que nós fizemos esse projeto Outro projeto bem bacana Também São as oficinas De criação literária e ilustração Esse já para os mais crescidinhos Como nós Eu, vocês, até adolescentes Podem fazer, sabiam? Olha só São oficinas Direto com cartunistas Com escritores Com autores Que vão lá Para nos ensinar A produzir obras Escrever Ou até mesmo Desenhar Porque os cartunistas Vão lá para nos mostrar Por exemplo Uma história em quadrinhos Não é verdade? Ou fazer cartuns Que bacana, não é? Então Esse projeto também está lá Disponível Para quem quiser se inscrever E gratuito Ah, mas a biblioteca Como um espaço cultural Não podia deixar de ter Um momento de música Toda sexta-feira No finalzinho da tarde Músicos Instrumentistas Estão convidados A fazer uma apresentação Lá na biblioteca E aí nós temos Uma biblioteca musical Onde eles vão apresentar Um pouquinho Do que eles conhecem E do seu trabalho Não é verdade? Tem A aventuras literárias Que é uma conversa Entre Os autores De literatura infantil E as crianças De escolas E crianças Que frequentam A biblioteca São periódicos Também Então é marcado O dato Eles colocam lá No edital Na frente Da biblioteca E você se inscreve Também tem Nas páginas online Aí quer ir lá Conhecer o autor Bater um papo com o autor Tem lá Ah, mas isso é Para os pequenos E para os grandes Também Nós temos O projeto Um escritor Na biblioteca E vai lá O escritor Senta lá No auditório A gente pode Sentar confortavelmente E assistir Esse bate-papo Sobre os autores Contando Como eles escreveram Por que eles escreveram E como surgiu Toda essa questão De ser autor De livros Que bacana E vocês acham Que para por aí? Não A nossa biblioteca É a primeira Do Brasil A ter uma Companhia De teatro Isso mesmo Uma companhia De teatro Que funciona Dentro da biblioteca Desde 2016 Que qualquer pessoa Pode se inscrever Para tentar De repente Participar Desse grupo E eles fazem Apresentações Dentro da biblioteca E fora dela Em outros lugares Olha que bacana Aproveitando Todo esse mundo Mágico da leitura Temos também O teatro Lá dentro É muita cultura Não é verdade? E é um espaço Magnífico Dentro desse espaço Correm ainda Alguns eventos Isso Além dos projetos Tem os eventos Como a FLIB Todo mês de outubro Já há três anos 2017 2018 2019 Acontece a FLIB Só não tivemos Ano passado E esse ano A gente ainda não sabe Por conta da pandemia Mas olha só O que é a FLIB? É a festa literária Da biblioteca E ali tem muita coisa Acontecendo Durante quase uma semana Normalmente na semana Do livro É bem bacana Vale a pena conferir Já tivemos Três eventos De sucesso Três edições Além disso Na FLIB Acontece o prêmio Paraná de literatura É porque a biblioteca É vinculada A Secretaria da Cultura Do Estado E aí esse prêmio Traz Categorias Como romance Poemas E outras E premia Engenheiro O autor escolhido E ainda lança O livro do autor Olha que bacana Vale muito a pena Então é muita coisa Que essa biblioteca tem E você Como é que você Pode colaborar Com a biblioteca Nesse projeto Olha só Doe um livro novo Por que? Para poder melhorar O acervo Estar sempre renovando E ter sempre mais títulos A biblioteca tem esse projeto Doe um livro novo Para que gente? Funciona mais ou menos assim Existem alguns títulos disponíveis Em algumas livrarias E aí você vai até lá Compra E doa na biblioteca Você pode Deixar ou não O seu nome É livre Se você quiser se identificar O livro vai ser colocado lá Que foi doado por você Em tal momento Em tal dia E é bem bacana Aqueles amantes da leitura Que gostariam de colaborar Com a biblioteca Podem participar desse projeto Dá para se informar mais Lá na página da biblioteca No site Combinado? E agora Qual seria A nossa proposta Para vocês? Lembra que eu falei Que eu tinha alguns desafios? Primeiro desafio Olha só Vamos construir Um fanzine? Então Você vai precisar Para fazer a fanzine Você vai precisar Desses materiais Olha só Folhas de sulfite Lápis grafite Cola Revistas para recorte Fotografias Lápis de cor E canetinhas O que você tiver Você pode usar Se você não tiver fotografia Não tem problema Você pode desenhar Se você não tiver a revista Para recortar A mesma coisa Agora Se você quiser misturar De tudo um pouco Também pode Porque a revista É sua Não é verdade? E a revista do fã Então para isso Além desses materiais Que estão aqui na minha mesa A gente pode Escolher o tema Pode não Deve Então você gosta De alguma coisa Não é verdade? Vamos ver quais os temas Que eu trouxe aqui De sugestão? Olha só Pode ser Cinema Para os fãs de cinema Vamos falar Sobre filmes Né? Ou sobre temas De filmes Gêneros de filmes Né? Livros Ficção científica Ah Tenho certeza Que alguns aí Gostaram muito da ideia Pessoas Podemos falar De pessoas Eu quero falar Sobre alguém Fazer uma revista Sobre alguém Que eu sou muito fã É Pode ser Por exemplo Um destaque da música Um destaque do esporte Ou pode ser O destaque da minha casa A pessoa que eu gosto Não é verdade? Então Meu pai Minha mãe Uma avó Que tal? Qualquer pessoa Da sua família Né? Como eu disse agora Jogos eletrônicos Que tal uma fanzine De jogos eletrônicos? Ah Agora Agora a ideia veio Não é? Muitos de vocês gostaram Personagens Que tal? Pensa aí Qual desses temas Seria melhor pra você? Receitas? Olha Dá pra fazer fanzine assim? Dá pra fazer fanzine Do que você quiser Gente Então olha só Escolha o seu tema Escolheu o tema? Já pensou nele? Você pode mudar? Claro que você pode mudar A revista é sua Então vamos lá Então agora É decidir o tamanho Do seu fanzine É Tem tamanhos De tudo que é tipo Olha só Um oitavo de folha Por exemplo A folha dividida Em oito partes Um quarto de folha Né? Por exemplo Quando eu divido a folha Em quatro partes Ó Um terço Um quarto de folha Na horizontal Ou na vertical Um sexto de folha Então você pode decidir Do tamanho que você quiser Inclusive Você Tendo a vontade De fazer um pouco mais Você pode acrescentar Mais folhas Não é verdade? A gente pode juntar Tudo ali Decidimos o tema Decidimos o tamanho Ou o formato Do nosso fanzine Aí A gente parte Pra escolha do modelo Como assim modelo? Ah Aqui tem vários Olha só Estão vendo aí na tela Né? Então veja bem Eu posso ter Modelo de livro Peguei duas folhas Grampiei no meio Dobrei no meio Grampiei Formei um livro Com Páginas Livro normal Pode ser desse tamanho Pode ser menor Você escolhe Eu posso ter Formato assim Ó Olha só esse Que bacana Ele Só dobra Como se fosse um panfleto E dobrou Pode ser assim? Pode Pode ser Um livro menorzinho Só tem um grampinho E várias páginas Cortadinhas Ó Você escolhe aí Gente Legal de fazer fanzine Sabe por quê? Porque a escolha é sua Cada um pode ter A sua vontade Agora Esse formato aqui Já viram? Formato estrela? Não Na verdade Ele é um formato livro Mas eu vou contar Para vocês Como é que faz Querem saber? Então olha só Vamos aprender A fazer o formato livro Para a gente escolher Mesmo de verdade Qual é o formato Eu vou pegar Uma folha grande Mas você pode pegar Uma folha normal Ou até meia folha Eu já fiz Inclusive Desse tamaninho Olha só É igualzinho Olha ó Tá vendo? Como faz isso Professora Então ó Peguei uma folha grandona Para você poder enxergar melhor Então o que eu vou fazer? Vou dobrar ao meio Ponta com ponta Na horizontal Né? Ou seja No formato paisagem Né? Que vocês falam aí E que a gente tem lá Como padrão do computador Dobrei no meio Ok Aí agora Eu vou Dobrar novamente No meio aqui ó Dobrei aqui Tcharam E agora Eu vou dobrar Novamente No meio Nossa professora Mas daí Como é que vai abrir? Como é que vai fazer? Calma Que eu já te conto Ó Ela vai ficar Nesse tamanho Tá? Com essa folha grande Ela vai ficar Desse tamanho Como é que eu faço Para fazer aquela estrela? Não tá recortado Professora Simples Olha só Você dobra aqui ó Tá vendo? Esse meio Você vai dobrar ela Nesta posição No meio E aí você vai cortar Com a tesoura As duas folhas Do meio Não a da abertura ó As do meio Até Esta marquinha Que tá aqui Então olha só A parte fechada Pra baixo Tá? Atenção Estão vendo Estão vendo aí Cortei até lá Ó Pum Cortei ó Tá vendo? Aí agora Eu abri Ó Tá vendo? Eu dobro aqui de novo E Olha o que eu vou fazer Eu vou Empurrar Pra que isso fique assim ó Ó Tá vendo? Tá aberto ali o meio Certo? Vendo o meio aberto? Aí eu vou Empurrar Deixando Isso aqui pra cima E o outro pra baixo Ó Empurrei E aí Eu vou acertar Aqui as dobras Né? E aí eu vou fechar E olha como é que ficou Como se fosse um livro Ó Aqui a página Aqui a capa E a contra capa Ó Tá vendo? A capa e a contra capa Ficou uma coisa só E aí eu tenho a abertura E as páginas do meio E a página final Viram? Tenta aí Se você não conseguir Pega e faz desse jeito mesmo Grampeado Ou dobrado Ou em forma de panfleto Como eu mostrei pra você Tá? Aí você vai começar Com a sua construção Ó Esse modelo aqui ó É cheio de escritas Desenhos E enfeites Nas páginas Olha Ele usa Modalidades artísticas Pra ilustrar Cada página Achei muito bacana E ainda usa Palavras americanas Ó Misturadas com Em português Escolhe aí Do seu jeito Tá? Lembra que é sua Revista Você pode ter também Assim ó Uma fanzine grandona Só de abrir e fechar Olha essa Que bacana Tudo isso São modelos que eu tirei Da internet Tá? Então olha só Posso fazer desenhos assim? Posso Esse aqui tá falando Sobre jogos de videogame Tá? Pode ser só assim? Pode também A escolha é sua Então divirta-se aí Escolha um tema Divirta-se Faça o seu fanzine E agora Lembra que eu conversei Com vocês Que nós tínhamos Um desafio É Se você Escolher fazer Fazer o fanzine Você faz fanzine Se você quiser Fazer os dois Fazer o desafio O meu desafio Pra vocês É simples Olha só Que tal Você criar um podcast Sobre um assunto Do seu interesse Pra divulgar Para os seus Professores e amigos Como que eu faço Um podcast? Olha Eu escrevo Como se fosse uma notícia Escrevo algumas frases Sobre o assunto E aí eu pego O meu celular Né? O meu tá aqui no bolso Tô até procurando ele Coloco lá No modo gravar E aí eu leio Aquilo que eu escrevi Então é importante Quando você vai fazer Um podcast Escreva primeiro Aquilo que você Quer falar E aí você Liga o gravador E lê Então podcast Do dia tal Tema tal Vou falar Isso, isso e isso Ah O assunto que você quiser Mas eu tenho Esse desafio Pra você Que tal você Gravar um podcast Sobre esta Nossa aula É essa Videoaula mesmo Conta aí Pros seus amigos E professores O que que nós Conversamos nessa Videoaula E o que você Aprendeu Faz um podcast Manda pros professores Pros amigos também Que tal hein Quem sabe você Não vai ser um Jornalista Da internet Um jornalista Online Ah Vamos lá Gostaram da proposta Então gente Espero que vocês Tenham gostado De conhecer um pouquinho Mais sobre a biblioteca Pública do Paraná E a gente fica por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau